Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Mahogany que é válida aí de 8 de setembro a 29 de outubro. Vamos ficar por dentro aí de toda a revista, lembrando se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes é só pausar o vídeo. Lembrando também se você ainda não é inscrito aqui no canal já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo e se você já é inscrito capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Vamos então conferir aí toda a revista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto